Vou retomar um assunto que vem da última sessão, na qual fiz um requerimento de solicitação à Secretaria da Fazenda, informando que a necessidade é se há uma previsão de envio a essa casa de um projeto mais conhecido como a nível federal do Refis ou do próprio PPI, que é o Programa de Pagamento Incentivado, tendo em vista a grande demanda que eu tive tanto durante a campanha quanto desde que iniciamos aqui esse ano legislativo. Muitas empresas aí sofreram muito, estão sofrendo com a pandemia, todo o setor comerciário, setor de alimentação, enfim, acho que ninguém vai passar ileso dessa pandemia e eu imagino que esse envio por parte do governo municipal será de extrema importância. Fui informado em conversas com alguns vereadores, inclusive o nobre vereador Paulo Paulera, né Paulera, havia também feito uma indicação quanto ao Refis, então que foi informado que muito provavelmente esse semestre o Refis será enviado à Câmara Municipal para aprovação em março, uma notícia muito boa que em março ele será enviado, eu creio que de início já faço solicitação a todos os vereadores para que aprovem esse projeto, logicamente vamos avaliar como que ele será enviado à Câmara, porque é uma demanda que a população, que os comerciantes e empresários aí estão aguardando. Agora voltar na reunião que tivemos sábado, né, que foi audiência pública da região metropolitana, foi muito bem, muito bem proveitosa, uma audiência muito bonita, muito importante a nível estadual, que mostra a importância da nossa cidade, que vai ser sede da região metropolitana aqui no estado de São Paulo. Os vereadores que tiveram presença, tiveram a oportunidade de colocar suas demandas, eu como presidente de várias comissões dessa casa, me coloquei à total disposição do governo do estado, ao governo municipal, parabenizei o nosso prefeito Adinho Araújo por ter tido a iniciativa lá em 93 dessa demanda, o novo vereador João Paulo Rílio, que também esteve na Assembleia Legislativa, brigou por essa pauta, ou seja, é uma pauta que tem tudo para caminhar e trará muitos benefícios, tanto a nossa cidade quanto a nossa região, porque hoje é de conhecimento de todos que isso já está consolidado, essa região metropolitana ela já existe, hoje Rio Preto e toda a região trabalha em total conjunto no desenvolvimento em todas as áreas que a gente tem conhecimento. Agora, gente, Pedro, o presidente acabou de anunciar, né, presidente, algumas medidas de restrições aqui em relação à Câmara, medidas acertadas, presidente, parabéns pela coragem, pelo momento, a Câmara Municipal tem que ser exemplo, a nossa cidade está sofrendo muito, tivemos audiência pública da saúde, na qual tive a oportunidade de participar, foi nos mostrado a grande elevação da transmissibilidade do vírus, com a nova cepa, as pessoas que têm chegado aos hospitais estão com uma carga viral mais alta, esse vírus não está de brincadeira, ele vem piorando e nós só poderemos, só iremos vencer esse vírus com a união de todos. É doído, o prefeito hoje anunciou algumas medidas que geram críticas, medidas difíceis, estivemos reunidos agora, pouco antes da, nessa sessão, salvo me engano, né, vereador Odélio, nós estivemos em oito ou nove vereadores, creio que os vereadores que não participaram foram devido à questão de horário, porque eu imagino que todos tenham o mesmo pensamento em relação às igrejas que nós solicitamos, aí o prefeito Adinara hoje, ao comitê de contingenciamento, que seja revista a questão das igrejas, porque nós entendemos que nesse momento, como acabamos de cantar o hino de nossa cidade, São José Rio Preto, pela tua marcha, pela tua fé, a fé é muito importante, é a esperança que nos move, que nos alimentam de dias melhores que irão, que estão por vir. Então fica o meu apelo, o apelo desse vereador, o apelo dessa casa, para que seja revisto esta questão. agora, só para finalizar, não estou sabendo a resposta, agradeço, o nobre líder do MDB, Celso Peixão, acabou de me informar para todo mundo que nos assiste, que foi dado aí um prazo maior até as igrejas, deixa eu ver aqui Peixão, concedo a parte. Senhores vereadores, o momento é de extrema gravidade e existe sacrifício de todos, sem exceção, não foi fácil, mas o prefeito entendeu o problema, mas conseguiu levantar o período das igrejas até as 20 horas. Prefeito, fica o agradecimento em nome do Bruno Marinho, creio que os vereadores irão agradecê-lo, agradecer ao secretário de governo, Jair Moretti, que agiu rapidamente, atendeu o pedido da grande maioria e as igrejas, eu creio que se adequando, estarão aí realizando a sua função, social, que é da fé, que é do atendimento às pessoas, mas eu tenho certeza que em breve nós teremos notícias positivas, novamente, parabenizar a Secretaria da Saúde, quem vem efetuando um belíssimo trabalho contra a vacinação e orientar as pessoas, meus amigos, por gentileza, vamos nos conscientizar, vamos evitar as festas clandestinas, os encontros, o momento é de socializar para todos, pensarmos no próximo, talvez nós que tenhamos contato com o vírus iremos superá-lo, mas vamos pensar nos mais idosos. Tive a notícia pela minha mãe agora, que uma mãe de uma menina que trabalha com ela de 26 anos, presidente, a mãe tem 45 anos, não havia comorbidade nenhuma e faleceu da covid, ficam meus pêsames, essa senhora e a filha, devido a questão da covid, Cabo Júlio, não pôde nem velar sua mãe, então eu não desejo isso para ninguém, mas isso só será possível com a união de todos. Muito obrigado e que Deus continue abençoando a todos nós.